O Marreco abriu o placar com Lustós aos dois minutos de jogo. Dois minutos depois, a equipe de São Miguel empatou com Robert. Faltando cinco para o intervalo, Fabinho virou dois a um Marreco placar da primeira etapa. Na segunda, aos quatro minutos, Petty empatou. A cinco do apito final, Canhoto fez o terceiro do Marreco. Dois minutos depois, em cobrança de tiro livre, Gonzales marcou o quarto da equipe da casa. Faltando pouco mais de um minuto ao apito final, André fez o quinto. Logo depois, Juninho diminuiu para o São Miguel. Final, cinco a três. Na prorrogação, aos dois minutos, Canhoto marcou o gol que deu a vitória e a classificação da equipe beltrunense às quartas da Série Ouro. A partida será no Arrudão contra o Campo Mourão no dia 26 de outubro. Eu tenho que dar os parabéns para a nossa equipe. Não era fácil, não era simples ganhar no tempo normal e depois na prorrogação, ter o equilíbrio emocional. Isso aí eu acho que foi um fator fundamental da nossa equipe. Alguns jogadores ali que de repente talvez estavam um pouquinho sem confiança, hoje nos deram muito pro, pra equipe. Isso aí a gente fica muito contente, nos dá uma confiança maior ainda pra esses jogos decisivos que vem aí pela frente.